Bom, dando prosseguimento aqui ao nosso simpósio, gostaria de chamar o pessoal dos métodos complementares na osteopenia e osteoporose. Especificamente, a doutora Selma da Costa Merenlender. Isso é isso? A doutora Selma é chefe do serviço de reumatologia do Hospital Eduardo Rabelo, presidente da Sociedade de Reumatologia do Rio de Janeiro e diretora técnica da Imunofluminense. Obrigada a todos. É muito interessante essa abordagem multidisciplinar, que a gente interage com o otorrino, com o endócrino. Vocês da endócrino têm essa interação com o otorrino no tocante às tonteiras do labirinto. E a gente da reumata já tem o outro lado, que eles vão sempre com artrose cervical. E aí vem aqui, esse é o seu problema, é artrose cervical. Não, amigo, não é. Bom, eu gostaria de chamar, então, para dar prosseguimento, a doutora Maria Fernanda Miguens Castelar Pinheiro, consultora científica em endocrinologia e apoio dos laboratórios hospitalares da DASA Rio, endocrinologista do IED e doutora em endocrinologia pelo UFRJ. Ficou faltando um dado interessante que ela também... Essa é uma mesa reumatologista, somente reumatologistas. Ela não é reumatologista, mas é casada com o doutor Geraldo Castelar, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Então, ela é reumatologista, por aproximação. Bom dia. Gostaria de agradecer aqui o convite de participar desse evento. Estou muito feliz e acho muito importante, realmente, essa integração da medicina diagnóstica e dos médicos clínicos, proporcionando um melhor diagnóstico e tratamento para os nossos pacientes. Então, a mim coube, então, o tema exames laboratoriais na investigação da osteopenia, osteoporose. Então, iniciando, a osteoporose, a doença caracterizada por baixa massa óssea e deterioração da microarquitetura do osso, levando a um aumento da fragilidade e, consequente, aumento do risco de fratura. Classicamente, então, dividida na osteoporose primária, que é a pós-menopausa e a senil, com envelhecimento, e a osteoporose secundária, consequente, então, a doenças crônicas, uso de medicamentos e deficiências nutricionais. Então, inicialmente, o laboratório de análises clínicas, ele não faz o diagnóstico de osteoporose. Os critérios de osteoporose são definidos pela imagem que vai ser falada aqui pela Laura sobre os critérios de osteopenia, de osteoporose, através do T-score e do Z-score, que, no nosso caso, também é importante, porque aqueles pacientes que apresentam mais de dois desvios padrão comparado com a mesma faixa etária, eles têm uma grande indicação que a gente deve investigar o porquê que eles estão tão abaixo da sua faixa etária. Então, em relação a essa importância do laboratório, na avaliação das causas secundárias, é interessante dizer que 20% a 30% das mulheres na pós-menopausa, elas têm outras causas que não somente pela menopausa. Isso pode acontecer em 50% das mulheres pré-menopausa e até 60% dos homens. Então, assim, é muito importante a gente sair atrás de outras causas que expliquem essa osteoporose e não rotular somente aquela mulher como uma osteoporose pós-menopausa. Em relação também à importância do laboratório, é na remodelação óssea, na avaliação da remodelação. A densitometria, ela dá um retrato naquele momento da massa óssea, se está baixa, se está normal. Agora, o marcador ósseo, que a gente vai falar aqui, ele dá uma ideia mais dinâmica. Naquele momento, uma mulher com baixa massa óssea, ela está perdendo muito osso, como é que está a formação dela? Então, para isso, a gente vai falar do papel dos marcadores de remodelação óssea, que também são importantes, uma vez que você avaliou a reabsorção, é uma mulher que tem maior risco, é uma mulher que eu vou pensar mais em tratar. Então, ele te ajuda na indicação da terapia e, principalmente, no monitoramento da terapia. Então, chegou um paciente, lá com um laudo de osteopenia, de osteoporose, eu vou fazer a anamnese, o exame físico, vou tentar avaliar os fatores de risco para fratura, condições que contribuem para a perda óssea, que a gente vai falar a seguir aqui das investigações de causas secundárias. Uma avaliação básica, inicial, laboratorial, bem enxuta, seria a gente pedir um hemograma, na busca de uma anemia, que tipo de anemia, a creatinina, avaliando a função renal, proteínas totais, albumina, o estado nutricional de pacientes, quando a gente falar também do cálcio, é interessante o cálcio corrigido pela albumina, que isso pode dar uma interpretação diferente, avaliação da função hepática, aqui a auste, a ultifosfatase alcalina, e mais dentro, então, do metabolismo ósseo, o cálcio fósforo e a 25-hidroxivitamina D. Em relação à urina de 24 horas, a calciura de 24 horas e o clearance de creatinina. Alguns colocam até aqui, como até a mesa que acabou de acontecer, falando sobre a importância do hipo, do hipertiroidismo, na realidade, é interessante também fazer a dosagem de TSH, principalmente naquelas pacientes, quando tem hipotiroidismo, muitas delas estão com uma dose elevada de hormônio tiroidiano, diminuindo o TSH, então, levando, no fundo, a um quadro de hipertiroidismo, pelo uso, pela dose excessiva do hormônio, e o PTH, como uma causa do hiperparatiroidismo primário, ou secundário à vitamina D, e lembrando que o hiperparatiroidismo primário, ele incide exatamente na quinta, sexta década, mais frequente no sexo feminino. Então, isso coincide com a época da osporose pós-menopausa. Então, aqui, não vai dar para a gente entrar em cada uma delas, mas aqui a gente fala, então, nesses fatores de risco, sempre levar em conta as drogas, aqui eu ressaltei o uso dos glicocorticoides, nas endocrinopatias, a gente avaliar o hiperpara, como a gente já falou, o hipertiroidismo, o hipogonadismo, bastante importante aí no homem, como uma das causas de osporose, as doenças gastrointestinais e deficiências nutricionais, aqui no caso, deficiência de cálcio, vitamina D, as doenças desabsortivas, doença celíaca, através do antitransglutaminase. Então, para cada suspeita, juntando o fator de risco à sua avaliação, eu vou tentar entrar em cada doença para poder avaliar. Então, tem aqui outras doenças também relacionadas à medula óssea, ressaltando aqui meloma múltiplo, doenças genéticas, a hipercalciura, insuficiência renal, artrite reumatóide, uma causa importante, espondilite anquilosante, então, assim, várias causas que a gente tem que pensar quando em causas secundárias de osporose. Falando, então, agora dos marcadores de reabsorção, de remodelação óssea, eles são produtos, então, dos osteoclastos ou dos osteoblastos. Aqui, refletindo a reabsorção óssea, eu vou destacar aqui o CTX, que é o C-telo-peptídeo, e aqui o produto do osteoblasto, falando da fosfatase alcalina óssea e do pró-peptídeo, do pró-colágeno, fração amino-terminal, que, para facilitar, a gente chama do P1-NP. Então, aqui, desde 2012, a IOF, o Instituto International Osteoporose Foundation, recomenda a utilização do P1-NP como marcador de formação e do CTX como marcador de reabsorção. Isso foi para melhorar a comparabilidade entre os estudos e tentar padronizar melhor. Então, esses dois marcadores são hoje os mais recomendados para avaliação. Aqui, a gente vê em pacientes com terapia antireabsortiva, que logo no início, eles apresentam o P1-NP e o CTX, eles apresentam uma queda, com uma queda mais pronunciada aqui, aos três meses, em vermelho está o CTX, depois eles apresentam mais uma pequena queda e tendem a estabilizar. Aqui, a resposta com a terapia anabólica, aqui em azul, o PNP, o marcador de formação, que já com um mês ele apresenta uma resposta grande, aumenta aqui com uma maior resposta aos seis meses. Então, a gente vê que eles dão realmente uma avaliação no acompanhamento do tratamento. Qual o grande problema desses marcadores? É que eles têm uma variação interindividual muito grande numa mesma pessoa, sem tomar nada, sem ter nenhuma outra alteração. Uma pessoa normal, fazendo essas dosagens diariamente, a fosfatase alcalina pode ter uma variação de até 28%, o P1NP de 21% e o CTX de 30%. Então, para você valorizar se houve uma diminuição desses marcadores, a queda tem que ser acima disso. Então, esse é um dos grandes fatores que a gente deve levar na interpretação. Sempre lembrar que os marcadores de formação têm uma menor variabilidade que os marcadores de reabsorção e sempre os céricos menor que os urinários. Por isso que, ao longo do tempo, foi se abandonando os marcadores urinários. As coletas das amostras feitas pela manhã, no caso do CTX é recomendado o jejum e, idealmente, sempre tentar fazer no mesmo laboratório para ter menos variação. Então, uma vez tendo a decisão de tratar, se eu pretendo fazer uma terapia antirreabsortiva, estaria indicado o CTX. Para a terapia anabólica, o P1NP, o que é indicado após três meses, você medir esse marcador. Se houve uma mudança significativa do marcador, ok, se o meu paciente manter a terapia. Se não, eu devo questionar, como está a aderência desse paciente? Ele está tomando adequadamente a medicação? A gente sabe que é um problema sério a aderência do paciente a essas medicações. Então, assim, isso já ajuda, é um momento de a gente questionar se o tratamento está sendo efetivo e se ele está fazendo o uso correto da medicação. E, no ano passado, saiu esse artigo, achei interessante, da recomendação para o rastreamento da aderência ao bisfosfonato oral. Ele recomenda que, após o início da terapia, após três meses, a gente faça a dosagem de P1NP, que deve cair em torno de 38% e do CTX, uma diminuição de 56%. Isso daí, se você não tem uma dosagem basal, equivale a, mais ou menos, o P1NP menor que 35% e o CTX menor que 0,250, que é mais ou menos isso, é o valor médio do valor de referência da mulher pré-menopausa. Então, assim, em relação, como o nosso tempo é pouco, a gente concluindo que o laboratório, então, clínico tem um importante papel na investigação das causas secundárias da osteoporose, a gente tem aquela avaliação inicial, mas ele é primordial na avaliação dessas causas secundárias e a dosagem dos marcadores bioquímicos auxilia na indicação, por eu tentar avaliar se é uma mulher que está perdendo em uma fase de alta remodelação, e, principalmente, no monitoramento da terapia, e sempre levar em conta, então, a limitação da variabilidade, como interpretar. Obrigada, então. Para dar prosseguimento, gostaria de chamar a doutora Laura Mendonça, que ela é subchefe do Serviço de Rheumatologia e coordenadora do Núcleo de Osteometabolismo do Hospital Universitário da UFRJ, decitometrista do CDPI do MDX e vice-presidente da Sociedade de Rheumatologia do Rio de Janeiro. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Nós temos dez minutos para apresentar a doutora a dentometria na prática clínica. É um desafio. Então, vamos lá, vamos começar rapidinho. A Fernanda já nos falou um pouquinho sobre o que é a oxoporose. A oxoporose está ligada à resistência óssea. Essa resistência depende, sem dúvida nenhuma, da quantidade de osso que a gente tem, e aí a dentometria vai nos ajudar, vai nos dar quantas gramas por centímetro quadrado de osso eu tenho em cada região escaneada, mas depende também da qualidade óssea. E aí entram vários outros parâmetros, entra essa velocidade do turnover, como a Fernanda já falou, e aí os biomarcadores vão nos ajudar. entra aí a qualidade desse colágeno, que a gente não tem como aferir ainda hoje, e entra também os aspectos microestruturais desse osso. A microestrutura, talvez a gente possa ver quando a gente enxerga as fraturas, que são consequências terríveis e terminais da oxoporose grave. Ou seja, só podemos ver um pouco dessa microestrutura quando a gente já tem a consequência final da oxoporose. A gente já sabe que esse diagnóstico da oxoporose pode ser realizado pela densitometria óssea, sem dúvida. Eu não vou chover no molhado aqui, todos sabem dos critérios da Organização Mundial da Saúde, ou seja, abaixo de 2,5 de desvios, abaixo da comparação com jovens, que é o T-score, esse paciente é considerado oxoporótico. Entre menos 1 e menos 2,49 é o paciente oxopênico. E o mais importante é que a gente não pode esquecer que o paciente que já teve alguma fratura por fragilidade, não interessa se antebraço, se coluna, se bacia, esse paciente já é considerado oxoporótico, e ele prescinde da densitometria para o diagnóstico final dele. Densitometria não é um método de imagem. Na realidade, a gente escaneia o paciente, numa mesa onde nós temos detetores de cintilação nesse braço, que se move junto com a fonte de raio-x, e com isso, através da emissão de fótons, e através de curvas de atenuação, a gente consegue separar o que é osso, o que é músculo e o que é gordura nesse paciente. É muito interessante, porque vocês vão ver que densitometria não se restringe ao osso. Isso é uma coisa, cada vez que a gente conversa um pouco mais. Lembrando lá da palestra do Ricardo, eu volto a dizer que densitometria é dependente do operador e é dependente de uma excelente calibração do nosso equipamento. A calibração do nosso equipamento é feita diariamente. Isso é um phantom de alumínio, porque densitometria não é método de imagem, é método quantitativo. Qualquer variação de 2%, 3% da massa óssea é importante para que o clínico possa conduzir o tratamento desse paciente. Então, o nosso método tem que ter um erro muito pequenininho, porque as variações de massa óssea são muito pequenininhas ao longo do tempo. Os remédios que a gente utiliza, eles fazem ganho de massa óssea também pequenos. Então, é muito importante que pequenas variações sejam percebidas pelo equipamento. Então, nós realizamos um phantom e testamos para ver se esse phantom mantém a mesma densidade medida ao longo do tempo. Esse é o primeiro controle de qualidade que nós temos. Além disso, densitometria é um método areal, mede grama por centímetro quadrado. Isso quer dizer que, se eu posicionar meu paciente de maneira diferente, eu mudo a área escaneada e eu mudo o resultado do meu exame. Então, é muito importante que esse paciente não só seja bem posicionado, mas que ele repita o exame sempre no mesmo equipamento. Não adianta repetir o exame no CDPI da Barra e do Leblon. São equipamentos diferentes. Embora sejam na mesma marca, eles medem de maneira diferente ali, grama por centímetro. Eu preciso de máscaras de comparação para eu conseguir ter um bom equilíbrio dessa medida. Dessitometria também depende de uma boa análise. O equipamento é capaz de ver o que é osso, está aqui pintadinho de verde, mas, muitas vezes, ele se engana porque essas densidades de bordas vertebrais é baixa e a gente precisa corrigir esses achados, porque, senão, olha, esse é o resultado do meu paciente. Gente, essa imagem aqui, muitas vezes, confunde o clínico. O clínico acredita que, se o paciente estiver no verde, ele está normal, no amarelinho, ele está o achopênico, no vermelho, ele é o achoporótico. Mas essa imagem não é fidedigna. Então, não se baseiem por aí, se baseiem no grama por centímetro quadrado e no teiscordo desse meu paciente. Corrigindo aqui a densidade óssea, eu pintei o que era osso, a gente vê que esse paciente está bem abaixo do que a gente esperava. Então, é dependente de uma boa análise, é dependente da exclusão de artefatos. Esse é um paciente que tem um piercing de umbigo. E aí a gente vê aqui, olha, que a densidade de L3, aqui é de 1,171, e aqui, tirando o piercing, abaixa bastante essa densidade. Então, são cuidados com o exame. Além de tudo, nós precisamos escolher adequadamente a área de análise. Esse é um paciente que teve uma fratura aqui de L1. Se a gente inclui a densidade de L1, que é bem maior do que as demais, nós temos um paciente que não teve diferença, teve uma perda de 0,5. A variação desse equipamento é de 2%, o erro do nosso equipamento é de 2%. Então, aqui é um paciente que quebrou, mas não perdeu osso. Não é muito compatível com a clínica. Mas se nós excluímos L1 e avaliamos de L2 a L4, nós temos que esse paciente perdeu realmente 4,2%. Muito mais compatível com a clínica de um paciente que fraturou no meio do caminho. Então, as indicações de densitometria, diagnóstico de osteoporose, quando eu não tenho fratura por baixo impacto, determinação do risco de fratura do meu paciente, a cada desvio padrão abaixo do normal, dobra ou triplica o risco de fratura desse paciente, e monitorar a resposta ao tratamento. Daí eu preciso de um equipamento preciso, realmente, que responda da mesma maneira às várias medidas. Quando eu avalio fratura, é muito interessante que eu posso pedir uma raio-x de coluna dorso-lombar do meu paciente com osteoporose, mas eu posso pedir também a LVA ou a morfometria digital por absurrometria. Isso é feito pelo equipamento TEXA. Eu deito o meu paciente em perfil e eu consigo avaliar a altura de cada vértebra, comparo aos critérios de Genan e ainda defino se esse meu paciente tem uma fratura leve, moderada ou acentuada de acordo com esses critérios. Nós sabemos que não só o número de fraturas aumenta o risco de novas fraturas, mas também o grau de gravidade dessas fraturas. Quanto maior o colapso, maior o risco desse paciente fraturar novamente. E lembrando que, além disso, a gente pode dar uma avaliada nesse paciente como um todo. Hoje a gente sabe que existe um cross-talk entre músculo, osso e gordura, e é uma ligação muito interessante com liberação de interleucinas, a sarcopenia interagindo com a baixa massa óssea, etc. Então, nós conseguimos, hoje, pela dentometria, que é o gold standard para avaliar a composição corporal, ver quanto de gordura corporal eu tenho nesse indivíduo. IMC é falso, é um falso diagnóstico. Nós temos pacientes aqui com IMC normal, essa aqui é uma paciente com IMC de 23, e essa aqui é uma paciente com IMC de quase 28, e o percentual de gordura desse paciente é semelhante a esse, em torno de 48% do corpo é gordura. Tanto o paciente com IMC baixo ou normal quanto esse paciente com IMC alto estão sob risco das síndromes plurimetabólicas. Além disso, eu consigo avaliar também o percentual de massa muscular e dizer se esse meu paciente, além da oxoporose, ele tem sarcopenia, que acompanha as clínicas de pacientes com oxoporose, que é a sarcoporose, e acompanhar o paciente ao longo do tempo, sabendo se o tratamento que eu estou instituindo para esse paciente está funcionando, não só em termos de perda de gordura, mas também de manutenção de massa muscular. Então, eu queria concluir dizendo que DEXA hoje é o método padrão ouro para diagnóstico de oxoporose e também para avaliação de composição corporal. Existem erros que são inerentes a todas as técnicas, mas que se a gente realizar os exames dentro dos devidos padrões de qualidade, eles podem ser minimizados. E no diagnóstico da oxoporose, a avaliação do risco de fratura e determinação da conduta terapêutica, nós temos que levar em consideração tanto os critérios clínicos, os laboratoriais e os de imagem. Obrigada, então. E, para finalizar, eu gostaria de chamar o doutor Paulo César Randam, médico, fisiatra e reumatologista da Unimed Rio, mestre em clínica médica e reumatologia pela UFRJ, e ficou faltando o mais importante dos créditos dele, que é médico do Bangu, não é? Olá, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Nós vamos ser bastante sucintos aqui, esses são meus conflitos de interesse. Vamos passar, não um, mas dois casos clínicos. E o interesse que nós teremos é que nós trataremos de um homem e de uma mulher. Esse primeiro caso é a FL, 38 anos, do sexo feminino, caucasiana, professora, moradora do bairro da Zona Oeste, e sedentária, faltou dizer aí, totalmente sedentária, avessa à prática do exercício físico. Ela tinha um dispositivo uterino colocado em 2014, a menorréia desde 2013, menopausa aos 33 anos, sem história de uso de terapia de reposição hormonal, com hipotiroidismo, já foi aqui discutido por todos, com Hashimoto, em uso de lefotiroxina, e relata ter realizado exame de perfil hormonal sem anormalidade. Quer dizer, já tem aí duas situações, dois fatores de risco para um quadro de osteoporose. Muito bem. Ela evoluía com o quadro de artralgia axial e periférica, sem sinais flogísticos, alterações posturais extremamente importantes do eixo cervical, como a incipiente creptação de joelhos. Os exames complementares, as geografias periféricas não mostravam grandes alterações, apenas a presença de uma má formação congênita da L5 e uma incipiente descartrose de L5-S1. Apresentava também uma redução importante da lordose fisiológica cervical, com mínimos osteófis posteriores, e uma osteoartrite de joelho, por química gláudice de grau 1. A decitometria óssea, conforme já foi dito aqui, o que é importante é você estar analisando o seu perfil de massa óssea e esse desvio, mostrava um quadro de osteoporose na coluna lombar, e já com risco de fratura acima de 1,5 no colo femoral, um VHS baixo, estão mostrando alteração de nenhuma doença inflamatória presente. Os padrões, e é importante que se chame de novo a atenção no diagnóstico diferencial da osteoporose com hiperparatioridismo e osteomalácea e meloma múltiplo, esses três diagnósticos têm que estar na sua cabeça o tempo inteiro, quando você está investigando. Eletroforese proteica sem alteração, mas preste atenção aí de novo, que é uma paciente rápida, perdedora, com CTX muito alto. Isso fala para a gente o muito importante na hora da tomada de decisão do tratamento dessa paciente. Já foi mostrado aqui pela doutora Fernanda os motivos que nos levam a pedir esse exame. Muito bem. E a conduta, então, foi atuar com uma droga anti-reabsortiva, e, particularmente, eu gosto de utilizar esse medicamento, porque eu tenho uma adesão, a partir do momento que é uma medicação feita subcutânea, eu estou vendo o que o doente está fazendo, ela é feita à minha frente, é uma medicação que eu faço a cada seis meses, então eu tenho controle exato de que o paciente está tomando, não vai fazer uso de resgate, não vai dizer para mim que tomou e não está tomando a medicação. Com isso, após o tratamento, a gente observa claramente uma melhora do perfil de massa óssea, vejam que o colo femoral já saiu do risco de fratura em que ele se encontrava, e o índice CTX baixou abaixo dos 250. Então, quer dizer, ela está dentro de um padrão alterado positivamente para nós, o risco de fratura dela está diminuído, ou seja, ela deixou de ser uma rápida perdedora. Atualmente, ela se encontra com esse índice de massa óssea, praticamente o colo femoral já fugiu do risco de fratura normal, e temos com o quadro de osteopenia. Chama a atenção que esses exames são feitos anualmente, e não de três em três meses, ou de seis em seis meses, como a gente costuma ser impedido por aí, não há a menor necessidade. E muitas das vezes, quando você é uma paciente pós-climatérica, primeira fase, e que ela está com os seus quadros normais, do ponto de vista laboratorial, questiona-se talvez fazer essa densitometria. Você pode até fazer para poder identificar quem é esse teu paciente, mas o próximo exame, estando normal, não há necessidade de se fazer anualmente. Então, você pode fazer a cada dois anos, é totalmente compreensível. O segundo caso é de um homem, e 48 anos, mergulhador profissional. Ele é mergulhador da Petrobras, do Rio de Janeiro, também morador no bairro de Bangu. O tratamento conservador, com lesão de manguito rotador, na sua história, pratica musculação três vezes na semana, e atividade aeróbica diariamente indoor. Ele não faz isso com exposição solar. Tem uma ostartrite de quadris e joelhos, em uso de colágeno hidrolisado há dois anos. O controle radiológico anual, pela profissão, ele é obrigado a fazer esse controle radiológico anual. E o ostometabolismo, então, mostra um quadro de osteoperose bastante grave na coluna, e uma osteopenia caminhando lá para o risco de fratura no colo. Os marcadores de formação, de reabsorção óssea, nós só tínhamos o CTX extremamente elevado, portanto, auto-paridade, também um rápido perdedor, e o nível de vitamina D baixo. Então, mostra aí que, apesar de ser uma pessoa ativa, que pratica musculação três vezes na semana, que faz atividade aeróbica, esse nível de vitamina D está intimamente relacionado à sua profissão, pela não exposição solar. Então, você poderia tentar fazer uma orientação com cólica alciferol, de pelo menos 7 mil unidades na semana? Na questionável, preferia que não orientasse que ele fizesse mais exposição ao sol e tivesse uma alimentação mais adequada. Com isso, 12 meses depois de tratamento também com denosinabe, pelo mesmo motivo exposto anteriormente, você observa a vantagem do ganho de massa óssea. É assim, no colo nós não tivemos uma alteração tão presente desta forma, por quê? Justamente pelo fato dele ser mergulhador. E aí, quando a gente entrar na questão da relevância dos dois casos, eu vou tecer algum comentário em situação desse paciente. Hoje, a situação dele, em termos de coluna, já está muito bem controlada, em termos de colo, em função do quadro de ostartrite de quadril, que é o fator confusional que a doutora Laura mostrou ali, que pode fazer com que essa decitometria nos mostre uma alteração que não é a realidade, ainda está em 1.6. Porém, eu advogo a necessidade na manutenção desse quadro. Então, em termos de relevância, o que nós chamaríamos a atenção? Dois casos, homem e mulher, ambos rápidos perdedores. Mas, parando para pensar no caso desse homem, com o quadro de ostartrite, venha falar a favor. O fato dele ter, ser mergulhador, ter uma hipóxia tessidual. E hoje, recentemente, eu voltei agora do EULAR, em Amsterdã, e foi extremamente discutido a relação da ostartrite com a osteoporose, principalmente da ostartrite erosiva de mãos, onde a hipóxia tessidual faria com que nós tivéssemos um risco aumentado de fratura nesse nível do paciente. Então, este paciente, mais do que a mulher, precisa de uma atenção especial por parte do médico, porque ele tem um risco de fratura em função de estar exposto a essa isquemia tessidual. Então, basicamente, eu chamaria a atenção para a importância do marcador do CTX na tomada de decisão de tratamento e a importância da decisão compartilhada. Então, vamos ver quem é o nosso paciente, sentar com ele para conversar na hora da tomada de decisão para ver qual é a melhor conduta que pode ser tomada nesse caso. Muito obrigado pela atenção dispensada. Gostaria de convidar a doutora Laura, a doutora Fernanda, de volta mesmo para os debates. Alguma pergunta da plateia? Bom dia, doutora Mônica, endocrinologista. Eu gostaria de perguntar, acho que é para a doutora Fernanda Castelar, no tocante aos exames de screening para a osteoporose, ela colocou cálcio, vitamina D e PTH. A senhora usaria o PTH como screening? Se o paciente tem um cálcio normal, uma vitamina D baixa, talvez, ainda assim usaria o PTH como screening, com cálcio normal? É discutido isso. Quando você vê alguns artigos, eles comentam, eles não incluem a dosagem de PTH, alguns só indicam a dosagem de cálcio e fósforo, e, mediante esse achado, você deveria, então, pedir o PTH. Hoje, cada vez mais, se vê o hiperparanormo calcêmico. Então, outros defendem também que você deva utilizar. E como é uma patologia, cada vez mais, com a melhoria dos ensaios de PTH, cada vez mais pesquisada e mais frequente, na realidade, hoje, a incidência de hiperpara, você tirando diabetes, tireoide, dentro da endocrinologia, é uma endocrinopatia bastante frequente. Então, assim, eu coloquei, até eu coloquei meio separado daquela primeira linha, porque alguns não advogam, mas existe já uma discussão de se fazer pelo PTH, também norma o calcêmico, que é uma coisa que, há menos tempo, vem sendo discutida. Fez, ficou legal, não precisa ficar olhando para ele toda hora. Ah, o PTH, que você diz, não, isso numa avaliação inicial, que a gente está colocando. Só acrescentando uma coisinha em relação ao PTH, o que a gente nota no consultório mesmo, é que muitos pacientes idosos fazem um PTH um pouquinho mais elevado, lá pelos 80, 80 e poucos, que muitas vezes tem correlação com a ingesta de cálcio e vitamina D, que, às vezes, se corrige lá essa vitamina D, e nem sempre 30 é o limite ideal para o idoso, às vezes você tem que botar um pouquinho mais, e esse PTH baixa. Eu acho que é importante, realmente, a gente acompanhar, porque eu acho que não adianta dar antirreabsortivo se você tem PTH aumentado. Não é um hiperpara, pura adenoma, nem nada. Eu acho que é um PTH do idoso, pela deficiência de vitamina D. É porque, até como eu coloquei, é uma doença que incide exatamente na quinta, sexta década, e principalmente na mulher. Então, ela se confunde muito, ela entra muito na osteoporose pós-menopausa. O que ela colocou também interessante da vitamina D, só reforçando aqui, que uma das causas seria do hiperparasecundário pela falta de vitamina D. Ano passado, esses novos valores da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, junto com a Sociedade de Patologia, de já considerar o valor de 20, acima de 20, como suficiência. Então, isso daí eu acho importante, porque, do ponto de vista prático, mudou um pouco. Você tem as pessoas de risco, pacientes de risco, que seriam acima de 30, mas já para os adultos jovens, a grande faixa já abrange de 20 a 30. Acho importante isso, porque mudou um pouquinho aquela epidemia de vitamina D baixa. Só para complementar, em cima disso tudo, a questão da adinapenia e da sarcopenia, que você encontra com isso aí, vem de reboque com alteração de vitamina D. E a gente sabe que ela é um receptor importante na fadiga. Então, assim, como vocês falaram muito, eu não quis fazer muita pergunta em cima da questão hormonal, mas a gente sabe a importância do TSH na transformação do glicogênio hepático em glicogênio joelar, senão você não vai ter energia, você não vai metabolizar a mitocondria, não vai puxar os ATPs, não vai transformar em cima disso. Então, isso é importante. Então, esse paralelo que existe aí, incluindo aí a vitamina D, é fundamental. Então, idosos com vitamina D baixa vão fazer PTH alto e você vai encontrar sarcopenia e índice de fadiga aumentado. Então, é muito importante analisar isso, inclusive na prescrição de exercícios de treinamento de força. Se você não corrigir isso aí, talvez o seu treinamento de força não seja efetivo. Vou procurar ser rápida. Tinha algumas perguntinhas. Uma do ponto de vista da mesa, qual seria a idade ideal, como ginecologista, a idade ideal para iniciar, para estartar. Em densitometrias normais, a gente tem o parâmetro de repetir a cada dois anos. Eu não sei se é o que está preconizado pela reumatologia, etc. Se vocês utilizam alguma ferramenta como o FRAX, etc., para avaliação de risco. E a última pergunta é como gineco também. Quando a gente faz a opção de fazer a avaliação do punho e não de outro sítio para análise? Obrigada. Acho que é tudo meu. Então, quando começar a fazer densitometria, tem os guidelines que são do governo, que tem que basear em custo-benefício, porque não dá para fazer screening de densitometria em todo mundo. Então, mulher na pós-menopausa, teoricamente, no iniciozinho da menopausa, ela tem um tornover ósseo mais alto então a gente faria pelo menos uma basal. Se essa paciente estiver normal, óbvio que a gente pode repetir a cada dois anos e tal, mas também não deve se espaçar tanto, porque essas pacientes variam em relação ao tornover nos primeiros anos na pós-menopausa. Algumas vão muito bem, não perdem, mas outras fazem aumento do tornover, depois elas normalizam e depois aumentam, então não dá para a gente perder muito pé. Em relação ao antebraço, o antebraço é um sítio puramente de osso cortical, que a gente faz o antebraço a 33%, então é um sítio alternativo à coluna e fêmur, que se faz sempre. Nos casos de hiperparatireoidismo, eu tenho uma boa visualização, porque hiperpara faz perda de osso cortical inicialmente. E naqueles pacientes que têm uma artrose imensa da coluna, milhões de fraturas na coluna, ou têm prótese de quadril, e eu não posso avaliar quadril, ou seja, é um sítio alternativo. Continua como um grande ponto de interrogação, se meu paciente tem osteoporose só antebraço e tem coluna e fêmur normal, sem alteração morfométrica, trata ou não trata? Isso não existe nenhum guideline, e eu acho que é meio... Hoje eu me baseio nas coisas pessoais, eu vejo meu paciente, tem risco de fratura, é um paciente caidor e sarcopênico, etc., eu vou tratar. Se não for, esse é um paciente... Tem uma terceira pergunta que eu esqueci. Ah, ou FRAX. FRAX é uma ferramenta da Organização Mundial de Saúde, que usa os critérios clínicos de risco de fratura, presença de artrite reumatoide, tabagismo, perda de altura, etc., pode ou não usar a densitometria associada e nos dá um valor de risco de fratura absoluta em 10 anos, tanto para o fêmur quanto as fraturas gerais. O FRAX não existia nenhum corte brasileiro, que dizia a partir do qual a gente deveria tratar, já existe agora, foi publicado, nossos cortes são feitos a cada 10 anos, então a gente coloca o paciente em uma curva de idade e a gente define o risco de fratura maior para esse paciente e pode ser usado como um critério para se começar ou não um tratamento, segundo a National Chaporose Foundation e a NOG. Vai ter no site da Abraço, que é a Associação Brasileira de Osteometabolismo, o FRAX, para a gente só jogar os parâmetros e saber o cálculo, para ver se a gente está dentro do critério de tratamento ou não. Ele vai ajudar como mais uma ferramenta de análise do nosso paciente. Em relação ao FRAX, eu acho que seria interessante explicar também o grande viés que a gente tem aí com os grupos étnicos variados que nós temos. Então, a realidade do FRAX na região da Amazônia é diferente da do Sul, do Centro-Oeste. Então, isso é um fator confusional. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso para eles. Os estudos epidemiológicos foram feitos em várias regiões do Brasil. E alguns, óbvio, não foram contemplados. Amazônia e tal. A gente começa a fugir um pouco ali. Mas, na maioria das vezes, os estudos que foram incluídos no critério do FRAX foram aqui, Sudeste, Nordeste e tem Sul também. Então, eu acho que mais ou menos... Não é para você bater o martelo. Eu acho que não existe... É clínico. Eu acho que o critério é a associação de todos os fatores clínicos para você definir. Trato esse paciente ou não trato. A gente não pode ficar tão preso em guideline. Eles ajudam, mas eles não podem atrapalhar. Eles não podem restringir. É mais uma ferramenta. É, guideline não é lei. Eu queria fazer uma pergunta à plateia e depois a pergunta ao doutor Paulo. A maioria aqui, eu creio, sejam endocrinologistas e necologistas. Vocês têm experiência com o uso de denosumabe? Vocês já utilizam? Quem já utiliza, levanta a mão, por favor. Só para eu ter uma ideia. Um número crescente. Nos seus dois casos apresentados, a sua primeira opção para tratamento foi denosumabe. Excelente medicamento. Reumatologista ama de paixão. Se pudesse, usaríamos quase em todos. E eu queria que você comentasse por que essa sua escolha. Então, eu deixei isso aí justamente para provocar a pergunta. Eu não botei lá na frente. Mas, assim, esses pacientes já tinham passado por outros colegas. Já tinham testado com outras drogas. E não tinham apresentado bons resultados. Agora, você imagina um indivíduo como esse, homem, que trabalha embarcado, que fica três meses lá, volta para casa. Será que vai ter um nível de adesão tão importante? Eu acho que, quando a gente lida com pacientes no dia a dia, todos nós aqui, como eu trabalho com futebol, eu diria que os nossos laterais avançam e os nossos meias não nos cobram. Então, a gente toma bola nas costas toda hora. Porque o doente toma remédio e não diz para você. Entendeu? Ou deixa de tomar aquilo que você prescreveu, porque não tem. Então, eu acho assim, eu gosto muito do denosumab por diversos aspectos. Falo dele, dou palestras para a Anja em função do denosumab, mas, especificamente, é porque eu vejo o doente tomar. Ele tomou aqui na minha frente, eu sei que ele tomou e eu tenho um controle. Além do que, tem uma vantagem de ter menor para efeito, eu não tenho preocupação em estar fazendo clínio de creatinina para estar olhando esse doente. É um paciente que, se tiver algum comprometimento renal, ele pode ser utilizado. Então, é por isso que eu escolhi. No caso desse rapaz, ele não tinha nenhum tipo de medicamento. Mas, pensando na isquemia tessidual, eu estava conversando ainda há pouco com a Laura ali fora, sabendo da função dele como inibidor de Ranck-L, sabendo que essa estrutura osteoimune e inflamatória vai levar a uma piora desse quadro, isso aí vai fazer o entendimento da relação da osteoartrite com osteoporose, eu vejo esse medicamento como ideal para esse caso. Então, está justificado. A outra paciente, não. A outra paciente, a paciente já tinha passado em diversos médicos, não tinha tratado. Também era uma paciente difícil, porque a gente percebia claramente que ela era uma paciente que não seguia as orientações adequadas. Ah, não gosta de exercício, exercício é chato, tomar remédio é ruim, eu não consigo comer pílula. Então, assim, aquela paciente que você tem vontade de falar, sai do meu consultório, pelo amor de Deus, procura outro médico. Então, fez o denosumabe, e ela está respondendo muito bem, graças a Deus. Então, basicamente, por isso que é a eleição. Mas eu gostaria de deixar claro que existe uma determinação em que você vai passando, primeiro, com as medicações com estrógeno, você vai usar os antirreabsortivos orais, alendronato, exedronato, você tem todo um critério de eleição para isso. Da mesma forma que você tem critério de eleição para entender se o sujeito é necessário um remdesortivo ou é necessário um formador de ósseo. Aí eu estou aqui do lado com a mestra, qualquer coisa tira as dúvidas. Mais alguma pergunta da plateia, nós precisamos finalizar? Eu só gostaria de lembrar que, da mesma maneira que, na área da endocrinologia, o uso dos bloqueadores de bombas de próton atrapalham muito, também atrapalha na reumatologia, quando eles usam associados aos bisfosfonatos. Tomar junto para não dar problema de estômago e acaba perdendo eficácia, que é uma das causas disso. Bem, muito obrigada. Eu gostaria agora, então, de convidar a doutora Mônica Xavier da Silveira Soares para a próxima mesa, que será Métodos Complementares na Síndrome Metabólica NASH. A doutora Mônica Xavier é membro titular da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e membro da SEDEP. A doutora Mônica Xavier da SEDEP. A doutora Mônica Xavier da SEDEP. A doutora Mônica Xavier da SEDEP. Tchau, tchau.